A gente não tinha nada, mas o nosso nada foi nosso Nós vivemos tanta coisa em tão pouco tempo E você tem cara, jeito de amor da minha vida Quem via, falava esses dois vai virar Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas evoadas No meu coração e no colchão cê deu um balançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas evoadas No meu coração e no colchão cê deu um balançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Você tem cara, jeito de amor da minha vida Quem via, falava esses dois vai virar Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas evoadas No meu coração e no colchão cê deu um balançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Nas madrugadas, nas evoadas No meu coração e no colchão cê deu um balançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar No meu coração e no colchão cê deu um balançado Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar Mais um sucesso Mais uma E essa autoria Da Negona, viu? E quando eu digo Não dá mais Que acabou Não quero mais Eu me arrependo Volto atrás Esse amor Não se desfaz Com picada Tão apaixonada Às vezes tão chata Mas te amo, amor Com picada Às vezes tão chata E tão apaixonada Mas te amo, amor Bebe, o que eu quis Só foi te fazer feliz Não me deixe Não me deixe Bebe, o que eu quis Só foi te fazer feliz Não me deixe Não me deixe Não me deixe Amor Só foi te fazer feliz, não me deixe, não me deixe Vejo que eu quis, só foi te fazer feliz, não me deixe, não me deixe Amor, não me deixe amor Espetaria nordestina, a negona tá chegando, viu? Não me deixe amor, não me deixe amor Amor Mais um sucesso Ontem saímos de novo, e você emburrada, com a cara fechada Tinha um casal do lado, curtindo de boa Quando eu pedi alguém pra Deus, eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois tristes, e nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi legado, quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, sou ficar mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tá feliz e já de língua E a gente só briga, 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 briga E a gente só briga, 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 briga E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de que escolhi echem a do, quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente, isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto, tem assunto, tô feliz e já de língua E a gente só briga, 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 briga E a mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz, menos eu Edinho Silva, o baqueiro por acaso Nós somos dois tristes Que nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto e eu sou Tá feliz e já de língua E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio e conheço gente Isso fica mais claro Todo casal que eu vejo, bebe junto e eu sou Tá feliz e já de língua E a gente só briga, 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 briga E a mim já deu Eu sei de ver todo mundo feliz, menos eu Bora meu maestro Mais uma que é sucesso Vem na pegada do partido E esse é mais um do meu parceiro Humberto Costa Vivo jogando na minha cara que eu sou surtada Mas tenho outras qualidades que você não vê Fica falando pros amigos que eu só faço raiva Que compro brigas, confusões que não tem nada a ver Será que se eu fosse de boa A gente tava tanto tempo aqui E se eu amasse outra pessoa Talvez eu não te amasse tanto assim Surtada de amor É o que eu sinto por ti Surtada Eu faço tempestade no teu copo d'água Quando estamos na cama eu faço revoada Errada eu não dou o braço a torcer Que insultada Sabe que eu te amo e não vou provar nada Entenda esse meu jeito assim exagerada Da forma que eu tenho pra amar você Vivo jogando na minha cara que eu sou surtada Mas tenho outras qualidades que você não vê Fica falando pros amigos que eu só faço raiva Que compro brigas, confusões que não tem nada a ver Será que se eu fosse de boa A gente tava tanto tempo aqui E se eu amasse outra pessoa Talvez eu não te amasse tanto assim Surtada de amor Surtada de amor É o que eu sinto por ti Surtada Eu faço tempestade no teu copo d'água Quando estamos na cama eu faço revoada Errada eu não dou o braço a torcer Que insultada Que sabe que eu te amo e não vou provar nada Entenda esse meu jeito assim exagerada É a forma que eu tenho pra amar você Esse seu vaqueiro por acaso Mais um que é sucesso Bora de mais uma meu maestro A verdade é que não era pra ter Acontecido nada entre eu e você Mas aconteceu e agora eu Não consigo ficar sem pensar e sem querer Vou passar aí Preciso te ver Só consigo dormir Se for com você Ao menos hoje Hoje eu queria te ver Aquela noite Só nós dois eu não consigo esquecer Ao menos hoje Hoje eu queria te ver Aquela noite Só nós dois eu não consigo esquecer Alô, minha galera Alô, minha galera da Agroquechada O vaqueiro tá chegando, viu? Dia 8 de setembro Pode se preparar Vou passar aí Preciso te ver Só consigo dormir Se for com você Ao menos hoje, hoje eu queria te ver Aquela noite, só nós dois eu não consigo esquecer Ao menos hoje, hoje eu queria te ver Aquela noite, só nós dois eu não consigo esquecer Vem na pecado do vaqueiro, é de um Silva, um vaqueiro por acaso É sucesso Alô meu parceiro, já é o nascimento Sucesso dele Um canego Parece que o vento não sobra mais Pra arrastar de vez essa paixão Tá tudo abafado aqui no meu peito Não sei se é a boa angústia ou paixão Já tinha até comprado as nossas alianças Pra selar pra sempre a nossa união Me dediquei demais em tão pouco tempo Foi um desperdício de convicção Achei até que fosse a pessoa certa Mas quebrei a cara dessa intuição Te amei demais e me declarei a mil Até te marquei na mil do meu pé frio Eu só queria agora que passasse o vento forte Passasse a tempestade no meu coração Pra levar pra longe esse sofrimento Pra levar pra longe esse sofrimento Você brincou demais com meu coração Achei até que fosse a pessoa certa Mas quebrei a cara dessa intuição Te amei demais e me declarei a mil Até te marquei na mil do meu pé frio Eu só queria agora que passasse o vento forte Passasse a tempestade no meu coração Pra levar pra longe esse sofrimento Você brincou demais com minha paixão Puxa, colher a mim Puxa, colher a mim Isso é um vaqueiro por acaso Mais um sucesso Toca o solinho, bebê E vem com a negona Tudo eu gosto em você O seu jeito de fazer Te amar é simplesmente demais Tenho um gosto de maçã E um cheiro de cana Algo que eu sempre quis pra mim Eu vou dizer Que a Deus tenho que agradecer Meu amor por conhecer você E você tem escolha em mim Então pensa que eu faço Onde que eu te sigo Desejo eu realizo Fala que eu te escuto No fio eu te aqueço Na cama te protejo E tudo te concedo Porque o meu amor Vai ser só pra você Pra você Pra você Pra você Só pra você Pra você Pra você Pra você Alô espetaria Nordestino Estamos chegando Viu Edil Silva O vaqueiro por acaso E eu vou dizer E eu vou dizer Que a Deus tenho que agradecer Meu amor por conhecer você E você tem escolha em mim E então Pensa que eu tenho que agradecer Onde que eu te sigo Desejo eu realizo Fala que eu tenho que agradecer Fala que eu te escuto No fio eu te aqueço Na cama te protejo E tudo te concedo Porque o meu amor Vai ser só pra você Pra você Pra você Só pra você Só pra você Só pra você Só pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Toca o solinho, maestro E o nome dela é Ana Cássio Vacilei mesmo E vou me confessar Mas preso nessa casa Eu não posso ficar E quem diria eu O rei da vaquejada Se está sarda Aqui comigo Mas tá mal A rei doar Essa é mais um Do meu parceiro Humberto Costa Com tudo No caminho Chama Quase Vacilei mesmo E vou me confessar Mas preso nessa casa Eu não posso ficar E quem diria eu O rei da vaquejada Se está sarda E domingo Nos patada Revoar Até vendi o meu cavalo Num preço barato Só pra te agradar Mas não está adiantando Mas não está adiantando O tempo está passando E eu vou revoar Vou convocar a mulherada Vou convocar a mulherada Minha mala já está arrumada Não vou falar mais nada Mas haverá sinais Sim, mas que o vaquejado Está de volta Revoada Horror e vaquejado Pra casa não volto mais Segue o vaquejado No Instagram Região Silva Oficial Voltar para a show 8-6-8-8-6-7-25-00 No Rio Abração meu parceiro O que já locutou Moral Produções O homem que me viva No vaqueiro por acaso Vamos lá O Tucamego Oi bebê Tô doidinho pra te ter Tô com raivinha Mas perdoa eu aí Tá te ligando E você não quer me atender Ai que saudade Saudade de você Ai amor Vou pegar eu de novo Por favor Ai bebê O meu coraçãozinho Só quer você Ai amor Vou pegar eu de novo Por favor Ai bebê Ai bebê O meu coraçãozinho Só quer você Só quer você E você não quer me atender Tô te ligando 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 Ai bebê Ai amor Tô te ligando Tô te ligando Parei pra eu ver, gostei, isso aqui tá bom demais Parei pra eu ver, gostei, isso aqui tá bom demais Já me bateu a saudade, mas o resto me dá mais Já me bateu a saudade, mas o resto me dá mais Puxa o fogo e vai abrir! Dançando, sentiu e barro, deixo teu corpo corente Dançando, sentiu e barro, deixo teu corpo corente Era o mas que tu me bateu, esse doce de remédio Era o mas que tu me bateu, esse doce de remédio Já ganhei o teu abraço, que há muito tempo eu queria Já ganhei o seu abraço, que há muito tempo eu queria Saudade do teu cheirinho, que lembra-se de arrepia Saudade do teu cheirinho, que lembra-me de arrepia Mas tem o que fica quieto, é que tu fica calado Mas tem o que fica quieto, é que tu fica calado Porque se tu me doar, tu sabe que isso é pecado Porque se tu pensar, tu sabe que isso é pecado Um abraço pra toda a vaqueira do meu Piauí Toda a galera que divulga o vaqueiro por acaso Alô meu parceiro Rony Barbosa Alô moral de divulgação Oi! Mas um sucesso inédito, sucesso dele Eu não vou vou vaquejar, sou vaqueiro amador do império Eu vou recorrer com as costas, minha competição é o boi na moita Vou me levando cedo e vou pro trabalho Vou para o campo a juntar o gado A vida de vaqueiro é uma vida dura A vida de vaqueiro é muito arriscada Final de semana tem porra E quando eu vou, eu nunca fico só Aonde eu vou é com a mulher do lado Vaqueiro top é desmantelado Eu sou vaqueiro e amador aqui do sertão Tenho um pé em Deus e nessa vida eu não largo não Eu sou é vaqueiro amador aqui do sertão Tenho um pé em Deus e nessa vida eu não largo não Eu não corro vaquejada, sou vaqueiro amador do império Eu vou recorrer com as costas, minha competição é o boi na moita Vou me levando cedo e vou pro trabalho Vou para o campo a juntar o gado A vida de vaqueiro é uma vida dura A vida de vaqueiro é muito arriscada No final de semana tem porra E quando eu vou, eu nunca fico só Aonde eu vou é com a mulher do lado Vaqueiro top é desmantelado Eu sou é vaqueiro e amador aqui do sertão Tenho um pé em Deus e nessa vida eu não largo não Eu sou é vaqueiro e amador aqui do sertão Tenho um pé em Deus e nessa vida eu não largo não Cutuca nele Abraço pra toda vaqueirama que corre boi no mar Vaqueirama do ribão Mais um sucesso do CD verão do vaqueiro por acaso Tutuca nele E não custa nada você me atender Estou precisando falar com você Já faz duas horas que eu estou te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus onde você está E diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor se atrapalhei a sua vida Retorna minha liga sou perdida Alô Atenda o telefone por favor Alô O que é que custa você me dizer alô Alô Atenda o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô 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 Palmeirinha Castelo do Piauí 3 de agosto tem um vaqueiro por acaso em volta E não custa nada você me atender Estou precisando falar com você Já faz duas horas que eu estou te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus onde você está E diz aí que eu vou correndo te encontrar Olha perdoa amor Se atrapalhei a sua vida Retorna minha liga sou perdida Alô Atenda o telefone por favor Alô 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 O que é que custa você me dizer alô 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 Atenda o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Puxa goiabinha Que salvaqueiro por acaso Canta forró e maquiagem De cabelo preto, de chapéu e bota Outro jeitinho que o vaqueiro gosta Imperenciada E cê quer mulher Corre vaqueada Dança porró e toma Madre Maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Oh, boca gostosa Ah, ah, ah Não tem como o vaqueiro não se apaixonar Isso é um vaqueiro por acaso Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh De cabelo preto, de chapéu e bota É do jeitinho que o vaqueiro gosta Imperenciada E cê quer mulher Corre vaqueada Dança porró e toma Madre Oh, maravilhosa Ah, ah, ah Bonita e cheirosa Ah, ah, ah Oh, boca gostosa Ah, ah, ah Não tem como o vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Ah, ah, ah Oh, boca cheirosa Ah, ah, ah Bonita e gostosa Ah, ah, ah Não tem como o vaqueiro não se apaixonar Puxa goiabinha Oh,beitet Ah, ah, ah Crescate Tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver Daqui a pouco eu tô chegando aí Pra gente fazer um love love gostoso Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Tô com saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Tô com saudade desse teu corpão com marquinha de fita Tô com saudade de você, amor Tô querendo te ver Daqui a pouco eu tô chegando aí Pra gente fazer um love love gostoso Daqueles que tremem as paredes do quarto Vamos reviver nosso passado Ai coração, ai 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 vida Tô com saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Tô com saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Tô com saudade desse teu corpão com marquinha de fita Ai coração, ai 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 vida Tô com saudade desse teu corpão com marquinha de fita Tô com saudade desse teu corpão com marquinha de fita Isso é um vaqueiro por acaso Mais um canhão chegando Maranhão com gado Sábado, o pau quebrou, hoje nova navegada Tá rolando perto de serra debaixo do joelho Terceiro, o boi na brada Que a carne subiu o cheiro Tem velho e tem dor, dançando coladinho Tô engolindo o cana, tirando os frutas E o parra da cidade é bom Praia paga de balada Vai vaquejada, é vaquejada A galera do inferiô, é diferenciada Vai vaquejada, é vaquejada Chamada, a pegada do vaqueiro E mais um caminhão chegando Maranhão com gado E sábado, o pau quebrou, hoje nova navegada Tá rolando perto de serra debaixo do joelho Terceiro, o boi na brada Que a carne subiu o cheiro Tem velho e tem dor, dançando coladinho Tôs tomando cachaça e tira gosto doce E o parra da cidade é bom Praia paga de balada Vai vaquejada, é vaquejada A galera do inferiô, é diferenciada Vai vaquejada, é vaquejada E o parra da cidade é bom Praia paga de balada Vai vaquejada, é vaquejada A galera do inferiô, é diferenciada Vai vaquejada, é vaquejada Chama a pegada do vaqueiro O Tucanedo Espora pendurada na cerca Tem quatro dormindo no arrejo Os cavalos, tudo solto Tratador, tô tudo mesmo Que moído foi esse? E vamos descer pro açude Pra curar essa ressaca Pra lavar uma cerveja Os cruz do aquarelada Mais tarde tem disputa E a tropa tá afiada Por quê? Porque a vaquejada não para Por quê? Porque a vaquejada não para Três dias de vaquejada Três dias de corre Vaqueiro que é vaqueiro Toma veneno e não morre Três dias de vaquejada Três dias de corre Vaqueiro que é vaqueiro Toma veneno e não morre Toma veneno e não morre O Tucanedo E vamos descer pro açude Pra curar essa ressaca Pra lavar uma cerveja Os cruz do aquarelada Mais tarde tem disputa E a tropa tá afiada Por quê? Porque a vaquejada não para Por quê? Porque a vaquejada não para Três dias de vaquejada Três dias de corre Vaqueiro que é vaquejada Toma veneno e não morre O Tucanedo Hoje tem vaquejada Tem forró e tem piseiro Hoje tem vaquejada Tem forró e tem piseiro Alô meu parceiro Paulo Sérgio O Tucanedo O Tucanedo O Tucanedo Sucesso dele Oi! Hoje tem vaquejada Tem forró e tem piseiro Vou selar o meu cavalo Que hoje eu vou botar ligeiro Hoje tem vaquejada Tem forró e tem piseiro Sela o meu cavalo Que hoje eu vou botar ligeiro Botar o boi na pacha Derrubar o boi no chão Depois pegar a loura Aqui no meu colchão Vou botar o boi na pacha Derrubar o boi no chão Depois pegar a loura Aqui no meu colchão Chama ela que ela vem Que ela não vem, eu vou Chama a loura e a morena Pra depois fazer amor Chama ela que ela vem Que ela não vem, eu vou Chama a loura e a morena Que o vaqueiro chegou O Tucanedo Seu vaqueiro por acaso Hoje tem vaquejada Forró e tem piseiro Sela o meu cavalo Que hoje eu vou botar ligeiro Hoje tem vaquejada Forró e tem piseiro Vou selar o meu cavalo Que hoje eu vou botar ligeiro Vou botar o boi na pacha Derrubar o boi no chão Depois pegar a loura Aqui no meu colchão Vou botar o boi na pacha Derrubar o boi no chão Depois pegar a loura Aqui no meu colchão Chama ela que ela vem Se ela não vem, eu vou Chama a loura e a morena Pra depois fazer amor Chama ela que ela vem Se ela não vem, eu vou Chama a loura e a morena Que o vaqueiro chegou Chama a loura e a morena Chama a loura e a morena Eu queria ser você Pra entender o que se passa Pra sair da sua mente Que eu pudesse acertei A nossa broma pra voltar Sentir aquele amor de adolescente Se eu errei com você Descuidei Eu preciso saber Eu quero ouvir de você Me fala onde eu errei Oh baby Oh baby Se for pra ser só um casal de mídia É melhor que me deixe Me fala onde eu errei Oh baby Oh baby Eu não tô habitando Ver a nossa cama Só de enfeite Me fala onde eu errei Eu errei com você Descuidei Eu preciso saber Eu quero ouvir de você Me fala onde eu errei Oh baby Oh baby Se for pra ser só um casal de mídia É melhor que me deixe Me fala onde eu errei Oh baby Oh baby Eu não tô habitando Ver a nossa cama Só de enfeite Me fala onde eu errei Eu não tô habitando E esse é mais um do meu amigo Paulo e Kelson Enquanto eu viver Do nosso amor eu vou lembrar E quando um dia eu te encontrasse Vai ser de novo eu e você Vai amanhã essa goiabinha E jamais vou esquecer Jamais vou esquecer de tudo Que a gente viveu Que a gente viveu Eu sinto você Eu sinto você Em qualquer coisa que eu faço Eu não esqueço Teu abraço Meu amor é teu Jamais vou deixar de te amar Meu verdadeiro grande amor Tão difícil Tão difícil sem você Tão imensa minha dor Porque partiu e me deixou Enquanto eu viver Enquanto eu viver Do nosso amor eu vou lembrar E quando um dia eu te encontrasse Vai ser de novo eu e você Jamais vou deixar de te amar Jamais vou deixar de te amar Jamais vou deixar de te amar Tão difícil sem você Tão imensa minha dor Porque partiu e me deixou Enquanto eu viver Do nosso amor eu vou lembrar E quando um dia eu te encontrasse Vai ser de novo eu e você Enquanto eu viver Do nosso amor eu vou lembrar E quando um dia eu te encontrasse Mas vem de novo eu e você Eu e você Isso é o pegado do vaqueiro Vem com a negona, vem Isso é o vaqueiro por acaso Eu queria ser você Pra entender Pra entender o que se passa E na sua mente Eu pudesse acertei A nossa broma pra voltar Sentir aquele amor de adolescente Se eu errei com você Se eu errei com você Descuidei Descuidei Eu preciso saber Eu quero ouvir de você Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Se for pra ser só um casal de mídia É melhor que me deixe Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Eu não tô aguentando ver a nossa cama Só de enfeite Me fala onde eu errei Eu errei Eu errei com você Descuidei Eu preciso saber Eu quero ouvir de você Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Se for pra ser só um casal de mídia É melhor que me deixe Me fala onde eu errei Oh, baby Oh, baby Eu não tô aguentando ver a nossa cama Só de enfeite Me fala onde eu errei Eu não tô aguentando ver a nossa cama Chama meu DJ, o negócio aqui é porrô papai Balança, 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 chegou bebê Nossa CD, volume 4, exclusivo, pegada do Stanley E essa do meu parceiro Ricardo Donal, tamo junto meu rei Eu chamei ela pra dançar porrô, bem agarradinho até descer o suor Chamei ela pra dançar porrô, bem agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou O passe no cachorro me jantar, bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou O passe do cachorro me jantar, bebendo, bebendo O passe do cachorro me jantar, passe do cachorro me jantar Jogando pro lado e pro outro e as pernas levantando O passe do cachorro me jantar, passe do cachorro me jantar Jogando pro lado e pro outro e as pernas levantando Abraçado meu parceiro Chico Calé, o homem que tá com nós Bora galera da motina, meu parceiro Matheus Tamo junto hein Pra dançar porrô, bem agarradinho até descer o suor Chamei ela pra dançar porrô, bem agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou O passe do cachorro me jantar, bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou, foi ela que me ensinou O passe do cachorro mil jantar, pass do cachorro me jantar, jogando, pulando e pro outro e as pernas levantando Passando o cachorro, rumijando, jogando pro lado Vem, 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 vem Passando o cachorro, rumijando, passando o cachorro, rumijando Jogando pro lado e pro outro, e a perna levantando Passando o cachorro, rumijando, passando o cachorro, rumijando Jogando pro lado e pro outro, e a perna levantando Você tem pegado estando ao vivo Agora meu parceiro já deve gravações DJ Rio do Marley O passe do cachorro rumijando, passe do cachorro rumijando Jogando pro lado e pro outro e a perna levantando O passe do cachorro rumijando, passe do cachorro rumijando Vai, 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 vai O passe do cachorro rumijando, passe do cachorro rumijando Jogando pro lado e pro outro e a perna levantando O passe do cachorro rumijando, passe do cachorro rumijando Jogando pro lado e pro outro e a perna levantando Não me fizeram, menino, o negócio aqui é forró, bebê Pegado o chão, não me enquadrou Vem que é em Rio do Mar, ué Vá aí, escuta aí, menino, escuta aí Bota na pressão, se a farra do pisou, ouviu, vem Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Chamar a vaqueirinha, dançando o meu som Já tá tudo no esquema, é só botar pressão E quando o sol e o toca, na frente do paredão E com o lito na boca, na du... Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Eu vou pra vaquejada, hoje vai dar bom Chamar as vaqueirinha, ligar o meu som Já tá tudo no esquema, então sente a pressão E quando o sol e o toca, na frente do paredão E com o lito na boca, vai descendo até o chão Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro... Desce, sobe, galopa em mim E o vaqueiro fica doidinho E o vaqueiro fica doidinho Que é pra dar de ser ladrão, vai Barra do pise E o sexo e todo o Brasil Chega junto Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Ah, meu suquinho de moruco já Ah, meu suquinho de moruco já Vou colocar, vou colocar Meu suquinho de moruco já Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Caiu no meu papinho Aí o bagulho flui Ah, meu suquinho de moruco já Ah, meu suquinho de moruco já Vou colocar, vou colocar Meu suquinho de moruco já Vou colocar, vou colocar Meu suquinho de moruco já Agora vou voacinho Voacinho teclas Baseiro Alanzinho rei das montagens Cota Maranhão Caiu no meu papinho Caiu o bagulho, flui Caiu no meu papinho Caiu o bagulho, flui A minha suquinha de moruco já A minha suquinha de moruco já Vou colocar, vou colocar A minha suquinha de moruco já Vou colocar, vou colocar A minha suquinha de moruco já Bora dançar, bora mexer gostoso Meu parceiro Zedinho, pegador Vem do Piseiro, meu parceiro Rogério Galera lá na parada Galera de Lima Campo, tamo junto Parceiro Brola, sonorizações Chama!